E aí pessoal, esse vídeo aqui é rapidinho, né? Um vídeo meio vlog, meio direto. As pessoas me perguntam às vezes, pô Henrique, será que meu cachorro pode ir para creche? Aí eu respondo, a primeira coisa é saber se ele quer vir para creche, né? Que por mais duro que seja, nem todo cachorro curte, gente, é uma realidade. Que você tem que entender que nem todo cachorro vai ser feliz tendo com outro cachorro. Nem todo cachorro gosta de estar junto com outro cachorro. É uma realidade, tá? Parece uma coisa assim difícil do dono entender. Mas é verdade, nem todo cachorro vai estar de boa aqui. E eu sempre falo que bem-estar não é só comida, bem-estar não é só água, bem-estar não é só brinquedo. Bem-estar é muito mais. Bem-estar é o cachorro estar feliz. Se teu cachorro não vai ficar feliz no ambiente, como uma creche, eu não vejo motivo de tu colocar ele em uma creche. E forçar a barra do teu cachorro entrar num parque para cães, quando é uma coisa que provavelmente ele não está afim de participar. E eu vejo muitos tutores que chegam num parcão, chamam cachorro de bobo, de burro, os nomes que queiram chamar lá, né? E esquecem que o cachorro dele também tem direito de não querer estar ali naquele momento. Poxa, mas aí eu vejo aí na tua creche os cachorros correndo, brincando, se divertindo. Eu falei assim, esses cães têm essa vontade de brincar, gostam. Então, eu diria que 90% deles aqui começaram na idade correta, né? Na idade bem filhotes. Tem quem estão conosco aqui há 10 anos? Tem. Tem quem já estão 10, 11 anos conosco, já. Mas só começaram aqui bebês. Então, pra eles, essa rotina, tá vendo ali? A gente tá vendo ali um grupo de filhotes. Então, ali brincando, Daru, agora a Luna que chegou aqui com a gente na creche, essa staff, essa médica staff. Pra ela, tá de daça, tipo, sabe? A Zoe, gostei de bebê. Aqui você tá a Mixi. Esse BBPA tá começando hoje, tem 5 meses, já tá tímido. Você vê que ele tá tímido, mas ele quer brincar. Eu tenho certeza que esse cão quer brincar. Ele só precisa dar o tempo dele. Ele chegou agora, ele não tem comportamento, ele não tá, você não vê, o cachorro não tá salivando, não tá tremendo, ele não tá se esquivando. Ele só tá tímido. Tipo assim, ele mora numa casa onde é ele, o yorkzinho e a família. Quer dizer, é normal que ele esteja tímido. É a primeira vez que ele vem num lugar onde ele tem tantos cães juntos com ele, tá? Então, por mais que vocês não aceitem, às vezes o teu cão não vai curtir isso aqui, tá? E tem que ter cuidado, tem creche por aí que não tá nem aí, né? O cara coloca e dane-se, né? Eu sempre falo pro sincero pro tutão, tem cães que vão ficar tímidos, tem cães que não vão interagir. Mas, por outro lado, eu até entendo, tem muitos tutores que pensam, poxa Henrique, eu vou passar o dia todo fora. Eu queria colocar ele aí. Aí é uma outra história, talvez, pra ver esse cão não ficar em casa sozinho, a pessoa não tem com quem deixar. A gente até aceita esse cão, né? Pra ficar na creche. Porque eu já vi cães assim que ele, aos poucos, ele vai no cantinho dele, anda, caminha, faz atividade de xixi, cocô, ele brinca sozinho no mundo dele. Mas ele é feliz, no mundo dele sozinho. Mas quando você coloca um outro cão na equação, ele já não curte, ele já não gosta. Ele fica no mundo dele lá. Mas falar que todo cachorro gosta, é mentira, tá? Nem todo mundo, nem todo cachorro gosta. Como eu, sei lá, tem lugares que eu também não gosto de ir. Como você provavelmente tem lugares que você também não curte ir. Mas eu acho que a gente tem que pensar no bem-estar do teu cão, tá bom? Muito cuidado quando for em encontros de raça, parcões, observar o teu cachorro. Se o teu cachorro tá feliz naquele ambiente ali, naquela situação, se ele tá com um sinal de desconforto. E o que acontece é o seguinte, se você não ficar observando isso, você pode criar um outro problema na cabecinha do teu cachorro. Ele começa a ficar reativo, ele começa a demonstrar agressividade com outros cães. E aí você já perdeu, perdeu porque vai ser um trabalho muito chato pra resolver. E o teu cachorro que provavelmente não ia ter esse tipo de situação, tá? Então vamos pensar um pouquinho o que teu cachorro quer e o que ele não quer, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão.